Bem pessoal, aqui a gente tem o Fujitsu Core i5 completo, vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte aqui testando a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse modelo ele está com uma bateria igualzinha a essa daqui, original, de 2000A. O tempo é bem reduzido porque só tem três células aqui. Eu fiz um vídeo explicando. Se o cliente quiser uma bateria nova, esta aqui com seis células aqui dentro, e olha a diferença, 5200A, é mais 4 mil, uma bateria novinha. Então eu vou deixar o cliente escolher. O preço que vai estar publicado é essa bateria econômica, se quiser uma bateria nova de seis células é mais 4 mil. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M540, primeira geração, 2.53, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. O HD de 500GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando do normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Ele tem câmera embutida, está ali o funcionando do normal. Vamos dar uma olhada na bateria. Está aqui a bateria dele. Lembrando que ele está com a bateria econômica. E agora vamos testar a internet. A gente está só propaganda. Vamos lá. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando, não tem nenhum detalhe na parte interna para mim está mostrando, a parte externa também dele está bem conservada, está aqui, também não tem nenhum detalhe para estar mostrando, está muito bem conservado, e aqui ele tem a fonte, gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, USB 2.0, saída HDMI, saída VGA, entrada de rede. Está aqui a descrição do produto, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho entre em contato, se estiver procurando outros notebooks dê uma olhada no meu canal e aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos vídeos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.